Olha isso! Dá pra escutar tudo que os jogadores falam. Olha a entrada, moleque! Vocês escutaram que da hora, galera? Falta pro Corinthians, olha o que eu fiz. O Corinthians está aqui agora. Nossa, que golaço, velho! Toma, toma! Agora foi bom! Quero pegar a bola! Toma! Roger Guedes, Corinthians 3 a 1! E como o próprio Roger Guedes falou aí no vídeo, ele agora mora... Fala, galera! Beleza? Eu sou o Gozo, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje um vídeo muito diferente do que vocês estão acostumados. Já estou aqui na Neokímica Arena, estádio do Corinthians, se liga. Mas hoje vocês falam, pô, Gozo, está muito vazio aí. Exatamente, não tem público hoje, Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, sem a presença de público porque o Corinthians foi punido pelo Tribunais de Justiça de Esportivos aí por cantos homofóbicos da torcida no jogo contra o São Paulo, que a torcida cantava pra cima delas. E aí, enfim, a justiça entendeu que é um grito homofóbico, que o Corinthians vai jogar hoje sem público aqui na Neokímica Arena. Então, consegui vir até de carro hoje. Se liga no estacionamento. Vaziozaço, a movimentação aqui zero. Zero, juro, galera. Muito diferente do que vocês estão acostumados aqui. Olha isso aqui, vaziozaço. Mas eu já comecei tomando no... Porque eu falei assim, hoje não tem público, dá pra ir de carro suave. Não vai ter trânsito pra chegar, pra ir embora é mais fácil. Enfim, no metrô, como não vai ter muita gente no metrô, fica um pouco mais perigoso pra eu chegar sozinho. Enfim, falei, ah, vou de carro. Cheguei aqui, os caras falaram, não, não, você fala que você vai trabalhar como imprensa, é 10 reais de estacionamento. Cheguei aqui, adivinha quanto que eu paguei? 55 mangos pra parar meu carro aqui, sendo que não tem ninguém, mano. Não tem ninguém pra parar aqui. Aí eu falei com os caras ali, não, pô, mas eles falaram que é 10, né? Eles falaram, é, não tem como. E aí o lugar pra você parar mais próximo é o shopping, que você tem que andar uns 20 minutos até chegar aqui. Então, primeira vez que eu venho aqui pra cá de carro, né, pra adiantar o processo, acabei pagando 55 pontos. Mas tá bom, agora vamos pegar a nossa credencial aqui pra entrar no campo. Mas, galera, juro que é muito estranho ver isso aqui vazio assim, velho. Tá alocado o estacionamento, geralmente tá lotado de carro, mano. Até lá isso aqui fica socado de carro. Olha aqui. Mano, não tem ninguém, 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 ó. Uma reportagenzinha aqui, olha. Vazio de tudo. Só que eu acho que o mais diferente de tudo de um jogo sem público vai ser agora, ó. O Gozzi entrando no campo mais uma vez. Coletinho deu certo, vambora, entrando no campo. E acho que isso aqui é o mais diferente, juro. Vou mostrar pra vocês agora. Olha isso aqui, a diferença que é. Olha aqui, galera. Olha isso. Mano, que diferença, velho. Dá até pra escutar a música das caixas de som aqui, ó. Olha aqui. Nossa, velho, é muito estranho ver isso aqui vazio, mano. Aí, rolando aquecimento dos jogadores do Corinthians aqui, ó. E vou até falar pouco nesse vídeo, galera. Pra vocês verem que dá pra escutar tudo que os jogadores falam, ó. Até o tapa na bola dá pra escutar, ó. Olha lá. E ali os jogadores do Vasco aquecendo. Escuta a batida, ó. Depois tá até a batida na bola, velho. Que legal, mano. Ó, aquecimento dos goleiros ali agora, ó. Olha isso, galera. Depois tá o barulho da rede na hora do gol, velho. Muito diferente, mano. Nossa. Nossa, a chapada do Renato não tem como. Cê é louco. Ó a entrada, moleque. Os caras não falam nada, ó. Quietinho. Cê é louco, mano. É muito ziga tá aqui perto dos caras, velho. Caralho. Mano, os caras passam muito perto de nós. Cê é louco. Olha lá, viu? Depois tá o que o Zerb fala pros caras, mano. Muito louco. Aí, galera. Depois tá o Luxemburgo falando pro Cássio. Tipo, dá uma orientada no zagueiro Caetano aqui, como é o meu moleque, tá ligado? Ele chamou o Cássio e apontou pro zagueiro Caetano aqui do Corinthians. E começa, Corinthians e Vasco aqui na Neoquímica. Lembrando que o Corinthians é o 14º colocado, tem 16 pontos e o Vasco é o lanterna do Brasileirão. Tem só 9 pontos o Vasco. Não ia. Olha lá. Mano, cê viu? Cês escutaram que da hora, galera. O Roger Guedes carregando a bola. Todo mundo do Corinthians falando, chuta Guedes, chuta. Mano, é muito legal escutar o que os caras falam aqui dentro de campo. Eita porra. Nossa, Michael, que golaço, velho. Puta jogadaça do Corinthians, mano. Cê é louco, velho. Jogada do Alisson, o Renato Agu só escorou. Que golaço do Michael, velho. Dezoito minutos do primeiro tempo, o Michael abre o placar, Corinthians 1, Vasco 0 aqui na Neoquímica. Deu até pra escutar o barulho da rede na hora do gol. Já vou avisar pra vocês, galera. Aumenta o volume aí do seu celular, da sua televisão, pra assistir esse vídeo. Que dá pra escutar tudo o que os jogadores falam aqui. O que eles falam com o árbitro. O que o árbitro fala com os jogadores. Juro, galera. É muito legal pra você que gosta de futebol. Pra você até que quer aprender. Você que joga futebol aí. O que os profissionais falam dentro de campo. Muito legal. Aumenta o volume aí. Não perde nada desse vídeo que eu tô gravando tudo pra vocês. Pra colocar vocês aqui dentro do gramado. Escutar tudo o que os caras falam dentro de campo. Olha lá. O Yuri Alberto e o Roger Guedes pedindo. Falta pro Corinthians. Olha o falatório ali. Intervalo de jogo. Corinthians 1, Vasco 0. Peraí, mano. O Corinthians muito melhor no jogo. Com muito mais posse. Fez o gol ali numa jogadaça, velho. O Edson rabisqueiro. Pum. Colocou pro meio. Nossa, o Renato Augusto só escorou. O Maicon veio. Toma. De fora da área. Bateu bem demais. Mano, eu achei muito legal esse barulho da rede ali. A hora que a bola entrou na hora do gol. Maicon 1 a 0, Corinthians. E é isso. Corinthians muito melhor no jogo. Vamos ver se o Vasco faz alguma alteração pro segundo tempo. E ó. Banco de reserva aqui, ó. Vaziozão. Acho que eu nunca mostrei isso aqui. Olha que da hora o banco de reserva aqui da Neo Química, velho. Símbolozinho do Corinthians aqui, ó. Que tem esporte clube do Corinthians-Paris. Eu vou até gravar aqui pra vocês, ó. Ó. Exclusividade aqui do Gonzo, ó. O cooler dos caras do Corinthians, ó. Essa água aqui, ó. Vou contar pra vocês mais pra frente. O que que é essa água aqui? Vocês vão ver. Por que que os clubes estão tomando essa água de saquinho aqui, ó. Os jogadores do Vasco voltando agora, ó. O Vasco voltando aqui no segundo tempo. O Corinthians voltando aqui agora. O Corinthians voltando agora. Vai entrar o Fagner no lugar do Caetano. O Chimbruck chamou o Michael aqui, ó. O 4 do Santos também, ó. Vou falar com o Chimbruck aqui, ó. Olha o Roger Guedes falando que o futebol aqui, ó. Nossa, que golaço, velho. Cê é louco. Que golaço do Yuri Alberto. Tá maluco. Puta. Caraca, Yuri Alberto. Que golaço, mano. Mais uma jogada do Roger Guedes. Ele pediu a bola ali, ó. Claro, atacando de família vai pedir todas as bolas, né. Olha, Yuri, mano. O Yuri chutou que golaço. Olha, toma. Na moral, que golaço do Yuri Alberto. 16 minutos no segundo tempo. Corinthians 2, Vasco 0. Golaço. Vasco diminuiu, hein. 25 minutos no segundo tempo. Diminui o Vasco. Aqui na Neoquímica. Os caras animaram ali, hein. Vasco animou aqui. 25 minutos. Tem jogo ainda. Corinthians 2, Vasco 1. Nossa. Duas mãos. Agora foi mão. Esse aqui deu pra ver. Esse aqui foi mão. Tá louco. Olha que pênalti pro Corinthians. Não, mas esse aqui... O primeiro eu não vi. Mas o segundo foi muito pênalti. O Roger Guedes aqui do nosso lado. O moleque vindo pegar a bola. 26 minutos no segundo tempo. Pênalti pro Corinthians. Vocês viram a gritaria que é na hora do jogo, galera? Olha que a bola pega na mão, mano. Que gritaria da pega que é. Falando coardo, mano. Que legal que é estar aqui do lado, ó. Roger Guedes vai manter o pênalti. Nós estamos aqui do lado, moleque. Que loucura. Ó, 27 minutos. Ainda tá revisando o Vardo. Checando o pênalti. Toque de mão. Vamos ver, vamos ver. Acho que vai confirmar, né? Já vi aqui no meu, VAR. Desimagina o gol. Se vai, ó. Pênalti confirmado. Roger Guedes na bola. Toma! Roger Guedes. Corinthians 3 a 1. Ele é pica. Ele é pica. Ele é pica. Caraca, moleque. Vocês viram de que eu vou jogar. Se vir comemorar o gol. Ô, o Guedes comemorou o gol com o Noi, moleque. Você viu aí, né? Agora a gente não tá com moral, né? Agora você viu que nós estamos com moral. Você é louco, moleque. Ô, o Guedes, você é pica, mano. Eu acho que você vai ver esse vídeo. Tomara que você veja. Porque esse vídeo aqui, mano, tamo junto. Porque isso é muito pico, eu sou muito seu fã. Corinthians 3, 1, Roger Guedes. 28 minutos no segundo tempo. E como o próprio Roger Guedes falou aí no vídeo, ele agora é o maior artilheiro aqui da Neoquímica Arena com 31 gols. Passou o jogo que tem 30. Então, mano, agora Roger Guedes, o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Ai, toma. Ih, sobrou. Ih, toma. Ai, canhotinha morta. E aí, o Roger Guedes, na entrevista do Pó Jogo aqui, ó. O que eu tô feliz não tá escrito, moleque. Roger Guedes, tamo junto demais, mano. Muito obrigado pela moral que você me deu ali. Eu não sei se você tá assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo, muito, muito obrigado pela moral. Que Deus continue abençoando você, sua família, sua carreira, sua trajetória. Porque, mano, você joga muito, você é muito pico, eu sou muito seu fã. E que Deus continue te abençoando muito, tá? E como você mesmo fala, amém, 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 tá? Tamo junto, brigadão pela moral que você me deu. E, galera, não tem como vocês não terem curtido esse vídeo, velho. O Roger Guedes comemorou com nós ali, o maior artilheiro agora da história da Neoquímica Arena. Dá pra escutar tudo que os jogadores falavam, ok? Enfim, mais um vídeo zaço pro canal. Então, se você curtiu, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like que me ajuda demais. Juro, pra você não custa nada, mas pra mim, pro meu trabalho, ajuda muito você se inscrever e ativar o sininho. Deixar o likezão e também me seguir no Instagram, porque eu posto coisas direto aqui do jogo. Igual esse gol mesmo do Roger Guedes. Já saiu o gol, já postei na hora ali no meu Instagram. E você só consegue ver os vídeos exclusivos que eu posto lá, se você me seguir, arroba MatheusGonzinho. Demorou? Tamo junto, mais uma vez. Um vídeo zaço pra história do canal. Mais um dia maravilhoso na minha vida. Obrigado mais uma vez, Roger Guedes. Que Deus abençoe muito você e sua família. Tamo junto demais. É golzineiros dos estádios. Até a próxima.